Bom dia senhores, cês tão bom? Por cá eu, comedor de queijo master Novamente cumprimentando vocês com a santa paz de Deus E que o nosso senhor Jesus Cristo abençoa a vida de vocês Grandiosamente Galera, como eu havia dito no vídeo ontem Pedir as peças que o cliente não trouxe Ele trouxe agora Então eu vou concluir a explicação E depois que eu encaixar a rota na hora que for regular Eu vou explicar pra vocês também como é que funciona Veja bem, mostra pra vocês um detalhe interessante Tá vendo? O rolamento, geralmente um cubo de 1620 Do truque, da carreta, do... Estou na minha cabeça aqui Do axor, cê põe o rolamento lá dentro Do cubo e depois encaixa com o retentor batido O do Scania é diferente O rolamento entra batidinho Não com a pré-carga forte, mas com uma pré-carga Batidinho no cubo Se você observar ele é da altura da pista E o retentor passa por fora Detalhe que eu vou frisar novamente Esse cubo é banhado a graxa Não a óleo, tá? A maioria dos cubos da tração é banhado a óleo O próprio óleo do diferencial lubrifica os rolamentos Esse não, esse é a graxa Por que, mineiro? Vou explicar de novo Tem aqui, ó Esse aqui é o rolamento pequeno Deixa eu pegar aqui Um pouquinho em cima aqui Ele tem esse retentor Que é onde o óleo vem até aqui, ó E veda pra não ir pro cubo, tá? Então esse retentor que tem aqui na ponta do franjo Da tampa do cubo É pra esse tipo de serviço E aqui dentro Aonde cês tão vendo aí É graxa Que faz a lubrificação do rolamento Então, o que que acontece? Esse cônico aqui, ó Esse corpo Vai aqui dentro, ó Certo? Pra que que esse corpo vai aqui dentro? Ele é um calço O outro rolamento Vai por fora Se apertou Deu folga Você tem que pôr mais calço Não deu folga Se apertou Travou a roda Você põe mais um calço Se apertou Deu folga Você tira no tamanho aqui Entendeu? É simples assim E é apertado Bem apertado Então eu vou encaixar a roda agora E depois eu já volto explicando isso aí Bicho, esse trem é pesado Eu vou lá pro sal Pro sal Pro sal Vou cortar Pro sal Pro sal Pro sal Pro sal Pro sal Coloca esse calço Porque quando tirou Tinha esse calço Aí nós vamos ver Como é que vai ficar Regulado agora Tá? Cara Eu vou mentir pra vocês não Eu odeio Cara Literalmente Eu odeio Graças Graças Vamos lá. O que é o nome desses anel aí? Arruela de ajuste e a trava, tá? Aqui, ó, pessoal, ó. Já foram batidas, tá? Isso aqui não foi a gente, ó. Já estava assim, porque eu tenho a chave ali. Cortesia da Copertrups. Vou até buscar ela lá. É um presente. Mas aqui vem até, hein? Cara, que não se não. Meu Deus. Cara, olha o tanque desorganizado, velho. Abagunte o que ele faz. Meu Deus do céu. Olha o que eu falei, Cris. Aqui, ó. Essa é a ferramenta, ó. Aí, ó. Da Havé, tá vendo? Aí aqui, ó. É Copertrups. Foi cedida por eles. Tá vendo? Foi cedida por eles. Foi cedida por eles. E aí, ó. Tá vendo? Tá vendo, hein? O peão tá travado. Ó, não tem folga. E a porca, bem apertada. Por que que essa porca tem que ser bem apertada? Ela não tem contraporca. Vamos aqui, Cris. Aqui, pessoal, ó, vou explicar pra vocês. Nas outras, normal, são duas porcas. Tem uma contraporca. Essa não tem. Ela tem aqueles calços de ajuste que eu mostrei pra vocês. E essa porca é super apertada. Se vocês quiserem pôr até louco, tá? E vocês pôr, pô. Aí ela é só banhar na graxa. Agora enfiar o semirejo. Limpar aqui. Se não dá uma limpadinha, geralmente eu passo uma graxinha aqui por fora e tampa. Vou trocar o retentor aqui, ó. Tá aqui o retentor, tá vendo? Vou substituir ele. Se vocês observar, se vocês observar, é um retentor, né? Essa marca aqui, que é o tipo dele, ó. Tipo BRY. Tá vendo? Tem o BR, o BRY e esse é o BRY. Por que que ele é um BRY? Porque ele tem uma pista, tá vendo? Ele é com pista, ó. Onde vocês estão vendo aqui, é uma pista. Ele trabalha dessa forma. Porque o óleo vem por aqui e para nele. E daqui volta pro seu devido lugar. Qual eu vou limpar e vou tampar e já era. Beleza? Já, já nós vamos... Quebra, quebra aqui. Ah, teve bom você ter perguntado. Por que que é muito fraco esse diferencial do Scania? Na minha concepção, por conta desse franjo, cara, ó. A Scania podia ter feito o semi-eixo já com franjo. Igual o Rockwell, igual o Vox. Mercedes, né? É, igual o Mercedes. O Mercedes tem aquela engrenar na ponta, né? Mas o que é canelinha já é com franjo também. Entendeu? Então, Moriçoca já é um semi-eixo inteiro. É. E ele já tem um entalhado nessa carcaça aqui. No cubo. Ele já vem entalhado aqui. Só faz encaixar. A estria. Dá um trabalho. No cubo. Só que aqui é lá também roça as estrias. Uhum. Entendeu? A melhor forma é o sistema do Rockwell e do novo Mercedes, que é parafusado no cubo. É o melhor sistema. Tá? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Já, já nós volta com outro vídeo, outra coisa, outra coisa. Até.